Não é novidade para ninguém que eu moro arrudeado de matos. A questão aqui é, como eu vou retribuir todos os pássaros que cantam a volta da minha casa todos os dias? Sem a ideia fluir na minha mente, resolvi andar descalço aqui na rua da minha casa. E nesse solzão quente, bate uma sede logo muito rápido e consequentemente vai vir muita fome. Eu quero achar logo uma sombra. Pronto, já sei o que eu vou fazer. Meus pés estão queimando, gente. Ideia na mente, plano concretizado. Olha aqui o que eu fiz, gente. O que vocês acharam dessa casinha? Isso aqui foi feito muito rápido, tá bom? Eu ainda vou embelezar esse negócio aqui. E eu acredito que vai ficar muito bonito. E os passarinhos vão se beneficiar bastante. Eu já coloquei aqui para ver se eles vão vir, se eles vão adotar esse lugar aqui. Como lugar de repouso, de se refrescar, de se alimentar. Utilizei só coisas que eu não estava mais usando. Primeiro, esse caixote aqui, que eu acho que era de vinho, estava ali já sendo comido pelos cupins. Então, que nada foi bolado, gente. Tudo já era assim. A única madeirinha que eu preguei foi essa. A de trás já tinha. Então, os passarinhos param aqui, vão comer. Comprei ração já. Uma ração que dá para todo tipo de passarinho. Tem muitas cores aqui. Coloquei aquela garrafinha ali, cortada. Esse vidrinho aqui. Então, eles vêm, bebem água e vêm para esse lado e se alimentam. Coloquei dois puleiros aqui com um cabo de vassoura velho que tinha jogado. Numa parte aqui da casa. Então, você vê que é só coisas que estavam paradas. Essa latinha também estava parada. Esse negócio aqui também estava parado. Isso aqui é de colocar antena. Tinha ali, não sabia em que utilizar. Mais água aqui para os pássaros beberem. Isso aqui, gente, é muito fácil. Isso aqui é tela de caixote de fruta. Eu somente amarrei aqui. Bati uns pregos. Eu tiro e coloco. É só enganchado mesmo. Está solto, entendeu? Mas está solto e ao mesmo tempo preso. Se eu fizer uma focinha assim, ele sai. Isso aqui do mesmo jeito. Apenas em dois pregos. E olha como ficou bonito, gente. E eu ainda tenho mais planos, viu? Vinha o inverno. Ou agora mesmo, para dar mais sombra, eu colo um plástico aqui por dentro. Para absorver mais calor e fazer mais sombra aqui na parte de baixo. E aí, gente? O que vocês acharam desse ambiente aqui para os passarinhos? Para servir eles? Para agradecer a eles pelos cantos todos os dias? Muito lindo. Agora vai ficar mais perto da minha cozinha e da minha merenda. Obviamente, eu vou deixar aqui um pouquinho mais longe para eles ficarem mais à vontade. Deixem uma nota aí de 1 a 10 o que vocês acharam. Eu não sei nem como é o nome disso aqui. Eu vou pesquisar já. Já eu coloco aí na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.